O avanço da robotização aparece em todo lugar, mas à medida em que a tecnologia evolui, mudam as relações de trabalho. Profissões são extintas e outras surgem do nada. Será que estamos preparados para esse novo mundo? Hoje os robôs fazem tudo, mas vai ter que ter alguém ali acionando os botões para aquele robô funcionar. Ecodesafio. Quinta, duas da tarde. Aqui na TVE. Tchau, tchau.